O presidente da República defendeu que a mitigação e adaptação a eventos climáticos extremos não têm sido inclusivas e têm ficado aquém das metas traçadas. Em relação a isso, José Maria Neves responsabilizou a persistente lacuna de financiamento por esses atrasos. José Maria Neves, durante o seu discurso na Semaira do Futuro das Nações Unidas, saiu em defesa da necessidade de uma reforma da arquitetura financeira internacional. A realização dos ODS, incluindo a mitigação e adaptação aos eventos extremos associados às mudanças climáticas, não têm sido inclusivas no sentido de não deixar ninguém para trás e, ao mesmo tempo, têm estado aquém das metas traçadas. Uma causa essencial que tem impedido a aceleração dos resultados nesse âmbito, indicou José Maria Neves, é o persistente gapo de financiamento entre os anúncios feitos e os desembolsos efetuados. O que justifica plenamente uma reforma da arquitetura financeira internacional, concentrada com o imperativo de financiamento, ajustado às necessidades globais e diferenciadas do desenvolvimento. A ausência de paz, de segurança, tem-se acentuado, por motivo da proliferação em todos os continentes, de guerras, de agressão, de conflitos interestatais e de ações terroristas. Além das guerras e conflitos, o mais alto magistrado da nação alertou para o aumento dos casos de tensão governativa. O acesso aos benefícios da ciência, da tecnologia e da inovação, principalmente por parte do sul global, os riscos associados à cibersegurança e à militarização das tecnologias, incluindo a inteligência artificial, assim como a capacidade de resposta aos questionamentos e sonhos dos jovens e das futuras gerações de homens e mulheres, são outros desafios globais e que tornam imperioso um quadro mais eficaz de cooperação internacional. O chefe do Estado, Cabo Verdeano, advogou que o desafio da governança global impõe a revisão do sistema multilateral nos três eixos da ONU, paz e segurança, direitos humanos e desenvolvimento sustentável.